Cansado de mountain bikes, pesadas e sem graça que te limitam? Imagine ter uma máquina que te leva a qualquer lugar com velocidade, leveza e conforto. Hoje vamos ver a Audi Agile Pro XT 2024, a bicicleta que pode tornar isso real. Olá, sejam bem-vindos. Hoje vou apresentar a nova Audi Agile Pro XT 2024. A mesma teve seu quadro atualizado, prometendo trazer mais rigidez, conforto e emoção aos pedais e provas. A Audi acredita que a vida é uma aventura e, por isso, cria bicicletas que te permitam explorar o mundo sem limites. A Agile Pro XT 2024 é a mais nova hardtail da marca, projetada para ciclistas que buscam o máximo de performance e estilo. A bike pode ser encontrada em duas cores e tamanhos pequeno, médio, grande e extra-grande. Conta com garantia de dois anos para o quadro, três meses para componentes e seis meses para pintura. A Audi Agile Pro XT 2024 possui um quadro em carbono super leve, proporcionando maior leveza e conforto. O baixo peso do conjunto proporciona maior agilidade em subidas, arrancadas e manutenção de altas velocidades no estradão. O novo quadro mais rígido e com sit-stay mais baixo também ajudará em arrancadas e no conforto, fazendo com que o ciclista vá mais longe ou use mais watts sem se cansar prematuramente. O quadro também traz suporte aos sistemas SRAM T-Type, que permite deixar de lado a necessidade de gancheira, e o DH, que visa eliminar diferentes designs de gancheiras, assim o desempenho do câmbio será otimizado, pois há menos variáveis presentes no conjunto. O sistema garante também um melhor alinhamento em relação aos sistemas atuais, tornando as trocas de marchas mais precisas e, no caso de ocorrer algum impacto, foi projetado para girar para trás e assim proteger o conjunto de ser danificado. Assim, o quadro ainda permite upgrades futuros. Conta com o cabeamento interno que protege os cabos e deixa a bike com visual clean. Conta com o grupo Shimano XT de 12 velocidades, ficando apenas abaixo do XTR, que é o topo de linha. Esse câmbio proporciona trocas suaves e precisas, seja em subidas íngremes ou descidas rápidas. O câmbio conta com o Shadow RD Plus, que é projetado para minimizar a oscilação da corrente, proporcionando uma experiência de pedalada mais silenciosa e precisa. O mecanismo de estabilização da corrente reduz o risco de queda da corrente em terrenos acidentados. A construção de perfil baixo diminui o risco de danos causados por pedras e outros obstáculos na trilha. A suspensão Fox 32 Performance Step Cast é uma excelente opção para aqueles que buscam desempenho, leveza e versatilidade em trilhas e terrenos variados. Possui ajuste de compressão e rebote, permitindo que os ciclistas personalizem a suspensão de acordo com suas preferências e condições específicas da trilha. As pernas da suspensão são anodizadas para aumentar a durabilidade e a resistência à corrosão, além de proporcionar um acabamento elegante e de alta qualidade. A bike usa o Cubo DT Swiss 350, que é amplamente reconhecido no mundo do ciclismo por sua combinação de durabilidade, desempenho e custo-benefício. É uma escolha popular entre ciclistas de MTB, Strada e Gravel, oferecendo um equilíbrio excelente entre qualidade e preço. O Cubo é fabricado com materiais de alta qualidade, como o alumínio, que oferece uma excelente relação entre peso e resistência. Passada com pneus Kenda Booster de 2.4 polegadas, sendo um pneu leve, rápido e com boa tração para trilhas técnicas e variadas. Suporta tubeless. Vamos dar uma olhada na ficha técnica da máquina. Quadro novo modelo, em carbono super light, com seat stay mais baixo. Boost, press fit, rota interna para cabos e caixa da direção cônica. Suspensão, Fox 32. Performance, StepCast, 100 milímetros de curso. Alavanca de câmbio, Shimano Deore XT-M8100. Câmbio, Shimano XT-M8100, de 12 velocidades. Cassete, Shimano Deore XT-M8100, com 10 a 51 dentes. Movimento central, Shimano, press fit. Pedivela Shimano Deore XT-M8100, Holotec 2, com 34 dentes e 175 milímetros. Corrente Shimano Deore XT-M8100. Guidão, MTB-ITM, volo flat, com 720 milímetros em alumínio preto. Mesa, ITM, a headset, volo 70 milímetros em alumínio. Manopla. Prólogo, light. Canote, retrátil. X-Fusion, com acionamento remoto. Selin, MTB, velo. Freio Shimano. Deore, XT-M8100. Disco de 180 milímetros na dianteira e 160 milímetros traseiro. Cubus, DT Swiss, 350. Aro Alex Rins e XR25. Pneu Kenda Booster, 2,4 polegadas. Peso aproximado de 10,4 quilos. Vendida por... Vamos dar uma olhada nos pontos positivos. Novo quadro em carbono, proporcionando leveza e conforto. Conta com uma das melhores suspensões do mercado, oferecendo excelente absorção de impactos e estabilidade em terrenos acidentados. Disco de 180 milímetros na dianteira, que melhora bastante a frenagem, permitindo forçar mais em uma descida e deixar para frear no último momento. Pneus largos e que vão propiciar bastante segurança em trilhas ou terrenos com pouca aderência. Pontos negativos. Preço elevado para muitos ciclistas, componentes de alta performance que podem exigir manutenção especializada e peças de reposição caras. A ODI é uma bicicleta de alta performance com muitos pontos fortes, como o peso do quadro, a transmissão Shimano XT de 12 velocidades e a suspensão Fox. No entanto, como qualquer produto, há áreas que poderiam ser aprimoradas, como o preço, mais opções de personalização. Espero que tenham gostado e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto